Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Cativar um público é uma atitude de líder e é preciso muita desenvoltura e sensibilidade para obter o sucesso na arte do informar. Cada apresentador de televisão possui uma identidade e característica no exercício diário da profissão. E o nosso entrevistado de hoje é bastante conhecido pelo seu jeito particular de apresentar programas. Beto Rego é o Líder Piauí de hoje. Francisco Alberto de Araújo e Silva Rego, mais conhecido como Beto Rego, nasceu no dia 4 de agosto de 1969. Beto Rego começou sua carreira nos meios de comunicação como radialista e depois passou a atuar como apresentador de televisão. Aos 30 anos de carreira, Beto já atuou como locutor comercial, garoto propaganda, apresentou programas de sucesso na televisão piauiense e vários programas de rádio. Inclusive, na década de 90, apresentou o Antena 10 FM. Tentou ser prefeito de Teresina no ano de 2012, pelo partido PSB, onde acabou perdendo e ficando com a quarta colocação. Hoje, apresenta o Balanço Geral na TV Antena 10, onde trabalhou 20 anos atrás. Beto Rego tem três filhos, Pedro Henrique, Maria Clara e Ana Vitória. Uma neta que se chama Ana Maria Rego, em homenagem à mãe de Beto. E é casado com a administradora de empresas Maria José Florencio Mesquita Rego. E é com ele que eu converso agora. Bom dia, Beto. Bom dia, Mazulo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma honra, né? Olha, é uma honra nossa. A gente sabe o campeão de audiência que você é, não apenas pelo seu trabalho, mas pelo sujeito cativante que você tem. Tanto com quem trabalha com você, quanto com os telespectadores. O trabalho que eu faço, na verdade, ele é um complemento. Eu busco fazer um complemento. Um complemento do que é o trabalho da Antena 10, com os colegas, e um complemento do que é o principal que está nos assistindo, que é o público, né? O povo que pode participar, que pode nos informar. Eu, hoje, costumo dizer que o trabalho na televisão, o trabalho do jornalismo, hoje é um trabalho que tem que ter a participação. Tem que ter... A interatividade com as pessoas. Interatividade. A interatividade é importantíssima. A gente começou a implantar isso já há muito tempo, pelo rádio, quando nós ouvíamos o que as pessoas gostariam de ouvir na programação. E hoje o que as pessoas gostam de reclamar na programação da TV. Nós fomos a primeira pessoa a colocar um telespectador ao vivo, através de uma ferramenta de internet, que na época a gente usava o Messenger, né? Sim. Hoje eu uso o Skype. A gente colocou... Foi o primeiro a colocar um telefone à disposição do povo, para que as pessoas pudessem mandar mensagem, um SMS. Hoje já está tudo mais fácil aí com o WhatsApp, né? Com o WhatsApp. Então eu sempre visualizei essa coisa da interatividade. O povo tem condição de informar, mas hoje o profissional da imprensa do que o próprio profissional da imprensa. E com o advento das redes sociais, então, isso tomou uma proporção bem maior e bem mais rápida. Sem dúvida. Como eu já disse, você é um campeão de audiência, mas você conquistou isso ao longo da tua vida. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador o teu início, que eu acho importante, Beto. É muito comum as pessoas olharem alguém de sucesso como você e atribuir esse sucesso a uma coisa chamada sorte. E isso se dá porque a pessoa não conhece a história, de fato, o que você teve que fazer. Vamos conversar um pouquinho sobre esse teu início profissional. Como é que começou isso? Lá no rádio, você fazia o quê? Você já entrou como locutor ou foi galgando ali o espaço como praticamente todos os radialistas de hoje? Na verdade, foi bem antes do rádio até, pode-se dizer. Antes do rádio? É, porque eu fui criado por uma pessoa maravilhosa de luz que você conheceu, né? Clodoaldo Freitas, dona Ana Maria Rego. E uma família também. Teve o prazer de conhecer. Teve o prazer de conhecer, eu sei disso. Às vezes passava ali. Minha mãe gostava muito de você também. A gente se conhece já há muito tempo, né? Muito tempo. E aí minha família toda... Eu sou caçula de uma família de cinco filhos. Minha mãe era radialista e também atriz e teatro. E atriz no rádio. Sim. E eu era muito cobrado da família para estudar, tem que estudar, tem que ser... Seu estudo é fundamental. Eu fiz inglês, tive que estudar inglês naquela época. Eu gostava. O mundo da música também fazia parte da minha vida. O mundo do teatro, da representação. Eu via muito minha mãe representar. Eu via muito minha mãe declamar, né? Textos do teatro, textos interessantes, engraçados da época. Você tinha quantos anos nessa época? Eu praticamente nasci e cresci dentro disso. Aos cinco anos, a mamãe me levava para a rádio difusora. Dava a hora certa lá e todo mundo ligava para a rádio. Ai, quem é esse meninozinho aí? Aí ficava aquela coisa. E aí, aos 13 anos, vendo tudo isso, eu ajudava a mamãe a decorar os textos do teatro. Eu era um cara muito tímido. Eu sempre fui um cara muito tímido. Até os meus 14, 15 anos, eu era uma pessoa muito trancada no universo. Pouco falava. Mas ajudava a mamãe a decorar os textos do teatro. Ela fazia um personagem, fazia outro. E aquilo ali foi, acho que foi uma aula, né? De como a gente se portar. Porque a interpretação, a arte é tudo. No mundo que eu faço, que é o mundo do rádio, da comunicação, da internet, da televisão, interpretar é importante. Sensibilidade. Sensibilidade é algo importantíssimo que tem que se ter. Como lidar com o público, com os colegas, com a ação. Então, o rádio, que já foi uma segunda parte, me deu uma desenvoltura muito grande para poder agir. Pensar e fazer uma coisa ao mesmo tempo. Que é uma coisa que, para algumas pessoas, não, que alguém seja melhor do que ninguém. Mas que é difícil, às vezes, você agir numa coisa. Pensar, eu estou no programa de televisão, eu estou vendo uma coisa que está errada, eu estou aqui na internet, separando o texto e estou falando ao mesmo tempo. Então, é complicado tudo isso. Tem que ter uma capacidade de interagir com várias mídias, várias plataformas. E se autocontrolar dentro daquilo, para que você não possa se exceder. Sim. Ficar chato, né? E ter um produto redondo. Mas tudo isso com a ajuda de pessoas. Ou câmera, da pessoa que limpa o estúdio, da minha produtora, das pessoas que cortam. Entendeu? Tudo é um trabalho em conjunto, no qual eu tenho essa sinergia de poder... Para entregar o produto para o telespectador. Para o telespectador. E lá na rádio? A coisa que eu acho muito importante do rádio é o poder de você saber se virar. De você improvisar. Eu ouvi o Zé Lula, o Lulinha. Sim. E eu disse assim, rapaz, eu quero ser um de igual a esse cara. Poxa, esse cara é bom demais, caramba, né? Aí, um tempo atrás, eu encontrei com o Zé Lula. Aí, eu falei isso. Aí, ele disse assim para mim. Mas, rapaz, essa frase eu ouvi de duas pessoas. Uma foi o Zé Lula. Eu ouvia ele e ficava, pô, esse cara é bom demais, eu quero ser um de igual a esse cara. E eu falei, olha, esse cara aqui eu ouvia, eu era fã dele. E eu dizia isso. O Zé Lula olhou para mim e disse assim, para você ver, hoje o aluno superou o mestre. Aí, o Medeiros também, o Francisco Medeiros, já falecido, em memória. Sim, falecido, falecido, nos deixou há pouco tempo. Eu fui locutor comercial e o Medeiros brigava muito comigo. Brigava. Abre a boca. Fala direito. Pronuncia as palavras corretamente. Não é assim. Virava as costas e eu... Era uma porrada. Com aquele jeito sutil dele. Com aquele jeito, era uma porrada. Mas ele me ajudou. Claro. Ajudou muito. É por isso que eu digo, quando um profissional hoje pega uma reclamação, procura transformar aquilo em algo que possa lhe enriquecer. E aprendizado. E aprendizado. E evolução. E eu aprendi aquilo ali, eu gravava, gravei muitos anos no Armazém Paraíba, em outras agências aqui de Teresina. Já tive comerciais premiados fora, com minha voz. Eu fazia comercial com três vozes. É, compadre, quando eu tomar o Elixir 914. Compadre, esse Elixir é bom mesmo. É, sim, compadre. Será que é... Elixir 914. O Elixir da Boa Saúde. Aí ajuda fazia um... Três personagens diferentes. Três personagens no comercial. Na Antirandesa FM eu fazia personagens, adorava fazer personagens. Eu fazia velho, fazia bicha, fazia vovó, fazia doido. Tava doido, era uma cor de louco, né? Você acha que isso fez com que você talvez se tornasse esse apresentador que você é diferente, cativante, que o público gosta? Tem uma coisa que eu gosto muito. Essa coisa se chama marketing. Marketing é uma coisa muito importante. Sim. Você quer, você busca, você pode ter... Tendo realmente a vontade de fazer aquilo, disciplina, foco, fé. Para mim isso é importantíssimo. Esse é o marketing. Você quer alçar alguma coisa? Pô, eu vou fazer agora um personagem. Eu posso fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer uma voz aqui diferente para um comercial. Chegou a hora de você aplicar o seu dinheiro. Aí eu posso mudar a voz, né? Sim. Posso fazer uma voz de cinema? Prepare-se. E Jean-Claude Van Damme está de volta. Nos melhores cinemas. O rádio hoje tem a mesma força, na tua opinião, tem a mesma força de formar pessoas, de informar como tinha naquela atual época. Tem, tem. Eu acho que o tempo pode passar. Nós já temos aí a internet. Sim. E até hoje o rádio continua. Eu acho que essas mídias, elas têm o seu espaço. Claro. O jornal tem o seu espaço, mesmo com a internet, né? A FM, o rádio nunca vai cair. Ainda é um veículo de massa. Você atravessou todas essas mudanças das mídias, né? Exato. Do LP para o CD. Do LP para o CD. E o LP está voltando agora, né? Está voltando. O vinil, né? O vinil. Porque tem uma coisa nostálgica, né? É, nostálgica. Aí eu, pelo menos... Eu tenho muito vinil. Eu também tenho. E me delicio ali. Eu ainda tenho fita cassete. Ah, fita cassete eu não tenho mais. E MD. E essas modificações, como é que você lidou com essa... Tratou de se reinventar, de melhorar? O que você fez ao longo dessas mudanças? Você não pode deixar ser ultrapassado. Sim. Você tem que acompanhar. Claro. É importante você acompanhar a evolução da mídia, a globalização, o que o mundo oferece, como você pode aprender, você se interessar. A curiosidade é algo importantíssimo para o ser humano em qualquer aspecto. Sim. Não só no profissional. Então você busca, você vai lá. Rapaz, eu... O computador... A primeira vez que eu comprei um computador, tudo em inglês. Então, rapaz, eu fui a um cursinho de inglês, já tinha uma noção. Eu mesmo mexi no computador, eu mesmo liguei, eu mesmo comecei a trabalhar num físico. Você, eu mesmo, já comecei a desenvolver meu trabalho. O que acaba sendo indiferencial. Você vai buscando aquilo ali. Então a mesma coisa acontece num veículo de comunicação. Olha, eu hoje não estou usando nem tanto, porque, na verdade, o meu tempo hoje se resumiu muito ao policial, ao que é o fato, o factual, a coisa do dia. Sim. Mas eu gosto muito de usar a internet. A internet tem muito a ver com televisão. E tem um poder enorme. Um poder enorme de abrangeiros, as redes sociais. Eu quero falar um pouco com você agora sobre liderança. Mas depois do nosso intervalo, a gente vai fazer um break rápido. E eu quero falar um pouquinho sobre liderança com você. Tá bom? Tá bom. Vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta aqui com o Beto Rego. Tenho a consciência de que estou aqui de passagem. E por isso tenho a obrigação de cuidar do universo para os outros passageiros. Pense nisso.